Morreu nessa segunda-feira uma das vítimas do acidente registrado no fim de semana passado na BR-116 em Iapim. João Paulo Alves do Carmo, 19 anos, era filho do ex-prefeito da cidade de Embed Minas, Marco Antônio. E estava nesse acidente que a gente repercutiu aqui. Você vai contar dos desdobramentos, né? Infelizmente, Alessandra, não terminou bem pra ele, né? Infelizmente, Nico, mais uma notícia triste que a gente, infelizmente, tem que dar, né? O João Paulo Alves do Carmo, ele tinha 19 anos, perdão, e a morte dele foi confirmada nessa segunda-feira. O acidente aconteceu no dia 21 de maio na BR-116 em Iapim. Na data desse acidente, né, foi num domingo, esse jovem, ele ficou preso às ferragens, ele foi socorrido pelos bombeiros, mas infelizmente também não sobreviveu à gravidade, né, do choque. João Paulo, ele é filho do ex-prefeito de Embed Minas, o Marcos Antônio. O condutor do outro veículo foi socorrido por uma ambulância de Iapim. Esse motorista sofreu apenas corte no rosto e algumas escoriações, né? Que bom! O velório do João Pedro acontece no Centro Comunitário Geral do Prata, no bairro Vitória, em Embed Minas. Nico, então aí a nossa solidariedade à família, né, desse jovem que perdeu a vida nesse acidente tão triste, né? Mais uma vítima, infelizmente, das nossas estradas, Nico. É, obrigado, Alessandro, por sua informação, né, nossos sentimentos aos familiares, especialmente, a professora é uma pessoa, filho de uma pessoa pública, no caso do ex-prefeito, né, isso impõe, assim, uma comoção muito grande, né, as pessoas ficam muito entristecidas, né, porque passam a gostar, né, conhecer o jovem, né, as famílias, né, a quem pertencem. Que tristeza, né, que tristeza. E quando a gente mostra o acidente que fala, assim, que a pessoa foi levada para o hospital, foi socorrida, a gente espera até um milagre, né, porque escapar de uma pancada dessa ainda com vida, olha como que ficaram os carros. Aí depois, infelizmente, vem a notícia da morte, né, que tristeza, que tristeza. Tá bom.